E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Ascension 2 Onde continuamos a nossa saia galera da sofrência aqui, enfrentando ninjas com pokémons quase mortos Ok, vamos lá então enfrentar ninjas com pokémons quase mortos galera aqui, mas estou na esperança, estou na expectativa galera Estou torcendo assim muito para que estejamos próximos galera ao fim disso aqui Eu acho que é possível, acho que é possível, deixa eu ver que pokémons eu tenho aqui, eu não quero trocar não É, não vai dar para trocar muita coisa, eu acho É, meu pokémon que tinha um golpe voador morreu né, vamos deslê na cabeça desse bicho então Cervain usou slay na cabeça dele, não pode ser um crítico aí Cervain, só para ajudar não, não, né Ok, ok, porque é difícil aqui né Cervain, tá ligado né que é difícil, já que é um pokémon venenoso, mas tudo bem Tudo bem Cervain, tudo bem, tudo bem, vamos lá, bater mais uma vez ali Venoshok, eu acho que Venoshok é de que tipo isso, hein? Eu acho que é também venenoso aparentemente Vamos então dar mais um slay e matar ele? Ah, Cervain, meu Deus, por que tu faz isso comigo? Ah, tá certo, podia ser que eu não tivesse vencido mesmo, eu suponho Ah, caraca, essa batalha mal começou, agora só estou com dois pokémons sobrando Só tenho dois pokémons, ok Vamos lá então bater aqui de... Nem sei Nem sei é um bom golpe no Big Gamer, mas acho que não vai funcionar Vamos lá de full swipes aqui Quanto eu preciso? Eu preciso de uns quatro, é isso? É, para garantir quatro, talvez três seja bastante Ok, três foi bastante Acertou três vezes, foi o que precisou, né Ok, um team pole Tudo bem, essa batalha é boa Alguma batalha que seja boa também, né Para dar essa variada aí Ok Seed bomb, então, na cabeça do bicho Super efetivo, aleluia, sou super efetivo De novo, tudo seria um pouco mais fácil Se tivesse sido super efetivo por mais tempo, né Leva 29 aqui para o Simiseide, para a macaca Vem o Gumi, que é o dragão O que eu posso fazer contra o dragão aqui? Vamos bater aí com o negócio louco Vamos ambir o dragão Vamos dar uma seed bomb nele também, galera Tá indo É um golpe razoável, tal, aquela coisa Foi bom, ok Ser autocrítico Aí sim, Simiseide Aí tu me ajuda um pouco Dragon Breath Isso não me ajuda muito Mas tudo bem Estamos com uma batalha aqui Vencida contra o Gumi, né Vamos ver as próximas aqui Saudades da minha personagem, galera Da Sarinia Cadê tu, Sarinia? Cadê os meus pokémons? Cadê? Cadê com tipos variados? Não sou o mesmo tipo Monotype aqui, triste Vamos lá de seed bomb Vamos lá de seed bomb de novo Tá funcionando de continuar com seed bomb Agora que tá indo bem Eu mato duas vezes aqui O Atoy em uma, né Melhor ainda Ok Derrotou o Ninja Treva Tu é o último, Ninja Treva Tu é o último, né Aí tem uma enfermeira Joy Enfermeira Joy E aqui Não vai ter por favor Por favor, Joy Por favor Me dá uma enfermeira Joy aqui Me dá um negocinho Pra recuperar meus pokémons pelo menos Eu não quero voltar lá atrás Ficou tão atrás Tá tão atrás Tanto pokémons selvagem Se eu morrer aqui Eu vou morrer aqui Pior é isso Não é se É quando Vamos tentar um gigadronho Vai pegar uma vidazinha aqui Que eu tô precisado Me dá uma vidazinha aí E o Dien Que eu tô dando dificuldade aqui Ok Não vai com um golpe psíquico escroto Não Aí é golpe psíquico escroto Gente O que tu faz isso Vamos lá de Gigadronho de novo Gigadronhozinho ali Pra tentar pegar um pouquinho Mais de vida de novo Recuperar um pouco do que eu perdi Ok Um golpe pokémon aquático agora Pra agilizar Pra facilitar Pra ser bonito Golete Ok Golete é bom Golete é bom Golete eu gosto I like o Golete I like a Golete aqui Chega aí Golete Chega aí Golete Me dá tua vida aí Golete Obrigado O Leaf agora tá Com a vida galera No grau né 10 pontos a menos Que o máximo Podemos chamar isso De no grau Eu acho Ok Enviar um Golete De novo Que bom Não Vamos pegar a Golete de novo Pegar a Golete aqui Que tá dando sucesso Pegar a Golete Ok frase né Fora de contexto Essa ia ficar bem interessante Vamos lá de Gigadron aqui No Gorete Ok Eu sei galera que não é com R Mas eu tô sacaneando Vamos lá Derrotamos ali Grande Gorete Vem o Nusleaf agora Eu só tenho dois Pokémons Fica aí Leaf não Sei lá Sei lá Só tento ir mais outro mesmo Tem algum golpe que não seja de planta Só tem planta mesmo Vamos dar o Grazo de Sapsa Pra ver se eu acerto Eu acertei Isso foi bom Tá dormindo de olho aberto ali Mas lá dormindo O que é aquele sono Galera forte né Que dá tempo dele Fechar o olho Pra dormir Então a última vez Que eu troquei de Pokémon assim Não funcionou muito bem Então eu vou trocar Não vou trocar aqui Já acordou Tá vendo É um soninho leve do cacete Galera Que soninho é esse Ok Pô maluco Que sono é esse galera Caraca mano Ai 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 Parece que quando você tá dormindo Agora é um lugar bem esquisito Sabe aquele lugar que você tá meio suspeitando Com No meio da De um povo meio criminoso Aí você tira o cochilo lá perto Você fica Opa Meio de guarda Pronto Basicamente o Nusleaf Tá de guarda agora o bicho Que cacilda Vamos lá de magical leaf aqui Finalizar o Nusleaf A Nusleaf Tupai Deita aí querida Querido Caguei Derrotamos o Bilbo Grande Bilbo Pronto Bilbo Acabou né Não tem mais não né Bilbo Ih tem Mas vai ter sim Eita que corredor polonês gigantesco Da caceta Opa Tão chegando em algum lugar Galera aqui Tão chegando em algum lugar aqui Abriu uma câmera Galera Abriu um hall aqui Que agora vai hein Agora no hall Ih Não Gente Aí não Eu tava aqui Tá indo bem Eu tô sentindo Tô chegando perto Aí vem um negócio desse aqui Pokémon voador mesmo Me lasquei galera Tomei no meu brilho aqui Tive assim Mas legal hein Mas legal Ok Leafon já errou Grazias lessons Ok Tentei alguma coisa aqui né Que ele vai fazer isso Logicamente Que ele não faria né Eu faria se possível Vamos lá tentar de novo Galera porque eu acho que é minha melhor chance É Talvez minha única Tentar recuperar uma vida ali As custas dele Entrou num sono rápido Esse sono rápido tá muito rápido Tem que dar uma demorada nesse sono aí Ok Tudo bem que eu sei que é sono rápido Mas tem que demorada É só isso Esse aqui é um golpe ruim galera Mas Pô não achei que fosse essa bagaceira toda Continua dormindo ali No seu sono Oigeiro Acho que vou trocar de Pokémon aqui Eu ganho o benefício disso? Ele fica acordado assim O suficiente Morar dormindo O tempo suficiente Pra fazer alguma coisa Acho que não Acho que eu tenho que tentar Bater aqui É a melhor estratégia Eu acho Acho que se eu mudar de Pokémon Eu simplesmente vou tomar uma porrada de graça Mais rápido Ok Mas eu tô tirando tanto pouca vida A grava do bicho Que é ridícula Se eu me curar com síntese Isso vale a pena? Ele me tira Num jogada só Num turno só Também acho que não vale Acho que o que mais vale aqui É o Magical Leaf crítico É, não tá rolando né Não tá rolando o Magical Leaf crítico ali Acordou Mas foi um bom sono dessa vez Eu tenho que admitir Tenho que admitir que Se fosse uma batalha Mais ok Mais equilibrada Teria sido uma boa Não sendo equilibrada Como não é Aí cagou Mas Sendo uma batalha equilibrada Daria certo Ou não Mas poderia dar É sempre bom né Deixar claro Que poderia também não dar Mas Acho que seria dar a alta Certo Antes que alguém Entenda errado O que eu tô falando aqui Vamos lá de Full Swaps de novo Full Swaps aqui Vamos lá Simicei Acerta uns 30 Aí tô acertando Errou de primeira Simicei Eu pensei que isso aqui Se fosse um pokémon Sei lá Essa pedra aqui Eu não interagi com ela Nada Vamos voltar caminhando Podia não ter pokémon selvagem Aqui né Vamos agilizar nessa caminhada Aí acredita que tá muito lentinha Opa Não apareceu É Tá Fui dizer né Não apareceu E já apareceu Ok Vamos lá correr aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tu vai ficar na frente mesmo Crusto Porque tu é o que é bom Nessa batalha aí Contra esse pokémon Desse ninja Bom A gente tava chegando em algum lugar Galera ali Vocês viram né Tava chegando em algum canto Algum canto tava chegando Era vencer aquele cara Chegando naquele canto Que canto é aquele Não sei Mas tamo chegando Num canto ali Numa coisa Uma coisa que ia acontecer ali Que é interessante Eita Sassaracassassaracharahau Ok Beleza No big game O que você tá falando Não sei Não sei mesmo O que eu tô falando Nem tentei entender Porque não faz o mínimo sentido Deixa eu passar pra cá Qual era a porta mesmo agora E não quero ir na porta errada Pra não precisar voltar depois Acho que é a porta da esquerda Eu acho Vamos dar da esquerda aqui Aí vem pra cá Não é a porta da esquerda É a porta da direita Ok É sempre a porta errada No big game É isso É isso que a gente aprende É sempre a porta errada É sempre a outra porta É sempre a outra É sempre a que você não escolheu Tenho certeza que não é aqui pra cima não Eu vou tentar É pra aqui pra cima Ah tá certo Ou não Eu acho que tá certo Eu acho que é daqui pra cima Eu acho que isso aqui Tá me lembrando coisas Isso aqui tá me lembrando coisas Tá certo Me lembrando galera Traumas Antecedentes Fugir em segurança aqui Maravilha Por que que essa menina Não tem repel Por que que tu não comprou Por que tu não fabrica O princesa Larilosa ali Ô caraco Por que isso Tu fica toda vez Fugindo de cada um Desse bichinho que aparece Ok Tá bom No big game Já foi uma pessoa calma No big game Já Um passado instante Hoje em dia Em Pokémon Asens Olha uma pessoa Estressada Pessoa estressada É quando esse trecho acabar A gente volta Agora a ficar mais calma Porque esse trecho em si Realmente Eita cuzão Vamos passar pra cá Ah tá Vamos lá Vamos correr Pior que eu não cheguei Galera Ainda tem um pedaço Ainda tem um pedaço Ok Vamos lá Continuar por aqui Pra reaprender o caminho Pra reaprender o trajeto A gente vai continuando Pra reaprender a coisa toda Vamos lá Vamos correr aqui Ok Beleza Fugi Maravilha Desceu a escada Subiu É aqui Ah já é aqui já Beleza Tá ótimo Tem mais esse cara aqui E acabou E acabou Esse inferno na minha vida Tá certo Tá certo Nery Se tu Cabou Se tu Cabou Isso Felicidade Dinheiro Casamento Com pessoa legal Casamento Pessoa praticamente correta Se no BGaming Casamento Rockslide Vamos lá Vamos lá Crustou Crustou Crust Tudo bem Eu acho Vamos lá Crustou Acerta aí Essa rockslide Critical hit Me recuso Acreditar numa sacaná Crustou Que eu tô aqui Há 53 anos Eu já não sei mais Quem sou eu Aqui Já Eu já Fiquei Ok Minha personagem Aqui tem outro nome Já nesse negócio Poxa Caraca Maluco Ok Ai Jesus Vamos lá Galera Esse cara Esse Ronede É chatão É chato Na verdade Tem um leak Pra ele Sei lá O bug bite É bom aqui Não Nem é É bem ruim Por causa do Steel Verdade Vacilei Eu tô vacilando Galera Poxa Ainda bem que ele também Não tem um golpe bom Eu tô vacilando Aqui no bagulho Doido Ok Shadow sneak Rock slide Toma ai Cara Na tua cara Rock slide É melhor Beleza Vou só precisar De mais de um Mas vou continuar Vamos continuar É com um golpezinho Meio bundão Aí Retaliate Não é tão bundão Não Bom Deu pouco dano Tá Terminamos aqui Talvez tem Gosta do rock slide Demais Talvez Devesse ter Guardado Pro futuro É que eu não tô pensando Mais em ninguém Além desse cara Aqui Eu acho que deve ter Não Não deve ter mais ninguém Não Esse é o último cara Acabou Quem é que eu tenho Aqui de golpe É bom contra esse bicho Planta não é bom Contra esse bicho Não lembro De golpe Tem que olhar Aqui Eu acho Vamos lá Quis lembrar de cabeça Mas tá difícil Flagstomp Magical Tem planta pra cacete Se eu dar uma lambida Nesse bicho Vai rolar ou não Se eu dar uma lambida Nesse bicho Vai rolar ou não Que frase interessante Era aqui que tava O lambi lambi Deixa eu ver aqui De novo Só pra confirmar Aqui É aqui É aqui Nosso amigo Topetudo Vamos lá Cranston volta aí Vamos colocar topete Vai topete É contigo Meu garoto Vamos lá Dar umas lambidas Ok Nesse bicho aí Meio fantasmático Ok Tá certo É super efetivo mesmo Mas o dano que dá Também né Não é aquela coisa Ih Retaliate Tá me comendo Minha bundinha Aqui Lickzinho Ali Para de retaliate Aí Ronad Usa outra coisa Outra coisa Outra coisa Usa outra coisa Esse aí também não é legal Ele usou outra coisa Eu pedi outra coisa Ele usou outra coisa Não posso reclamar disso Aí ele foi pedir Usa outra coisa Ele usou outra coisa Outra coisa me ajudou E nada Foi ruim Praticamente igual Mas tudo bem Ele usou Como pedido Vamos lá Colocar aqui O leaf Porque ele tem mais Vida Ele tem mais PP's Ele tem mais PP's ainda não Mas tudo bem Tem mais vida Vamos lá De Maticar o leaf Aqui Derrota o bicho Acabou Pronto Aí Beleza Deu certo Amulal Falta quem Acabou O Larvitar Acho que a gente Tem que se virar Com o leaf Eu mesmo Aqui Pensei em umas coisas Aqui Né Raciocinei Leaf Vai ser bom Aqui Super efetivo Beleza Acabou a batalha Contra esse malandro Derrotei mais o ninja Nada comentário Perdeu o ninja Alopeio Vazou Sumiu Teleporte Ninja Beleza Eeeh Sarinha Vim te ajudar Aqui Maluco Me ajuda Na verdade Tu me ajuda Aí Pra eu sair Desse personagem Que bom Que cheguei a tempo Vocês estão bem Vocês estão bem Eu não estou bem Eu estou ruim Pra caramba Estou no cocô Aqui Forte Diz logo aí Querida Que mulher raivosa Haha Eu vim aqui resgatar meus amigos E é lógico Que você quer deles Yance sabe tudo Sobre onde se conte a pedra lendária De grama Mas parece que ela não quer colaborar Já que ela outra Veio de intrometida Certo Mas para que você Para que você É Para que você quer Esta pedra minha Velha e boa amiga Ok Você quer Diz aí Eu não sei do que você está falando Ah Para com isso Você já tem Já não tem o que esconder Como esconder Depois de todas Essas evidências Que andaram surgindo Só pode ser você Mel Daurine Mel Daurine Ou qualquer coisa assim Creuza Sua irmã Luderine Foi vista no vulcão Eteron E o Sarinia O Sarinia O transexual Me detalhou Sobre tudo O que ocorreu lá Para que vocês Seguiram para esse lado Aí não dá tempo De voltar amiga Você não entende Eu preciso de poder E somente com o poder Das quatro pedras lendárias Eu irei conseguir Realizar o desejo Das minhas irmãs Que também é meu Antes de o pai morrer Ele disse Para sempre ficarmos juntas E jamais deixar Nossos amigos Partirem Na época não entendemos bem Mas agora eu compreendo Eu era um homem Muito Ele era um homem Muito sábio Eu pensei que era Eu Eu fiquei loucaço Ele era um homem muito sábio Assim como meu pai era Como seu pai era Parece que ele sabia Que vocês poderiam ir para o lado Esse game é mais atrasado Esse game é mais atrasado Meu caminho Ok Ih rapaz Colocou a maconha E ela é para funcionar ali A sério mesmo? Eu não tenho condição de enfrentar Meu darói Essa arena Não Mas pokémons aqui Tudo Pokémon bunda Do cacete Ah não Gente Não Pokémon de planta Também ela tem Caraca Ela tem quantos pokémons? Cinco Eu tenho quantos? Tenho quatro Eu tenho um a menos Para ser mais Pitoresco Bom O que vai acontecer aqui? Eu vou perder essa batalha A gente vai fazer essa batalha No próximo vídeo Eu acho Provável Devia ter salvo o jogo É Vacilo Petal Dance No Tropes Não é grande coisa Não é que é Vai ficar nesse Petal Dance Até amanhã de manhã Vamos lá então Do Aerial Ace Que eu aprendi Justamente para isso Não sabia que ia enfrentar isso Mas aprendi Para enfrentar pokémons assim Já ficou em confuso Vai tomar olhando a confusão Também para me ajudar Aerial Ace ali Na cara do Megânio Ok Na cara do Megânio Não né Na cara Na cara do Megânio mesmo Estou loucaço Magical Leaf Tudo bem Tudo bem Pode ter ficado confuso Ah não Ah não Aerial Ace aqui Estamos indo bem Fica confuso aí Megânio Me ajuda aí Confusão Toma dano Pronto Tomou dano Aí Maluco Aí Aí ajuda Estou precisando Toda ajuda Que eu puder Aqui Porque não está fácil Toda ajuda É bem vinda Ok Estou carecendo Aqui da ajuda Ok Devia ter usado Uns Harry Candace Também Que bolados Aqui Eu quis dar um reconhecimento Galera Na área Primeiro Esse foi o erro Não era para ter reconhecido É para ter ido lá E chutar do bunda Já Acho que não vou trocar Não galera Ferrocídio é o que Aqui mesmo É planta e some Blossom Vamos de Aerial Ace Aqui também Eu tenho muito Aerial Ace Esse bicho tem algum tipo de dano na minha cara Tem Por causa do espeto Ele tem os espeto ali Foi um acerto crítico Para que isso Magical Leaf ali Então para evitar contato físico Mas foi muito ruim Um golpe Vale mais o contato físico mesmo Girou o ball ali Na minha cara Não quero mudar de Pokémon Aqui Entretanto Vamos lá De Aerial Ace De novo Beleza Fiquei vivo Foi isso que importa Matei ele Fiquei vivo É dois para um Tá bom Ok O problema é que o Tropish Não se cura também Carnivine Isso é de planta também Fica aí Fica aí Tropish Faz tempo que eu não enfrento isso Acerta um crítico aí Tropish Só para dar uma ajuda ali Fazer um help Bom Não foi crítico Mas foi bastante bom Foi bastante bom Tropish Com esse Aerial Ace Está começando a ficar bolado Rosélia Beleza Tropish Fica aí Fica aí Meu garoto 30 de level Aerial Ace ali nele Aerial Ace todo mundo Aerial Ace em geral 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 Aerial Ace Aí Maluco Aí 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 Ok Petilil Também de planta Acho que essa batalha Está relativamente Depende do que esse Petilil Vier fazer Se ele não Galera Scrutizar A minha pessoa Eu acho que está encaminhado Isso aqui já Acabou Obrigado Senhor Obrigado Não se alegre muito Merina Eu estou alegre porque Tu vai voltar Tu não deixa de voltar Não querida Dá uma cunheira aqui Eu irei voltar Aguarde minhas palavras Eu estou feliz porque Eu vou mudar de personagem Só isso Já é uma felicidade Parece que acabou Pessoal Ainda bem Pelo menos Por enquanto Ok Espero nunca mais Controlar você Merina Porque você é chatão Obrigado por vir me salvar Sarina Você nem mesmo Me conhecia ainda E já se arriscou por mim Ok Não adinquei Aquela coisa toda Ser prima de Pandora E todas as princesas Claro que eu iria ajudar Pandora não queria Que o viesse Pois podia ser Uma visão falsa Eu acabar caindo E uma armadilha De fato A visão não era 100% verdadeira Pois na visão Você estava Na entrada do templo E quando eu cheguei Não tinha ninguém Mas ainda assim Eu te encontrei Fui abordado Pelo Merdorine Fui abordado Ok Era como se ela soubesse Que você estava Treinado Sendo treinado E quis ter certeza Por isso alterou Parte da sua visão E te fez vir aqui Né Pitoresco Ela é bem poderosa Quando ela me encontrou Dentro desse templo Junto dos seus aliados Ninja Só precisou de dois segundos Para me deixar dormindo Quando eu acordei Já estava aqui Cuidado aí querida Com essa boa noite Cinderela que eu estou tomando Realmente eu não pude nem pensar E ela se moveu De um lado ou outro Em frações De segundos Me acertando Vários golpes Nossa senhora Fiquei sem força Para me levantar Quebrou alguma coisa aqui Quebrou uma costela Então ela me trouxe aqui também Tá certo Sarínia Sarínia Depois que resolveram Algumas coisas na minha cidade Preciso te ajudar A completar seu treinamento Nesse caso até breve Ok Certo Estarei esperando O seu chamado Merínia Foi bom te conhecer Espero te ver por aí novamente Afinal sou uma treinadora também Tá certo Cabelo Rosa Claro Será um prazer Te ver Te ver Te ver Te ver junto Yance Até mais Sarínia Falou Valeu Falou Valeu Ok Ok De novo Que bom Galera Que saudade Que saudade Eu vou ter que voltar a pé Pera aí Como assim gente Eu vou ter que voltar a pé Aqui Mas pelo menos estou com a minha equipe De volta E Meu dinheiro está normal Não sei quanto estava o dinheiro antes Mas enfim Era pouco dinheiro que eu tinha Acho que foi tudo normal ali Eu ainda economizei Consegui lá Economizar Os itens Com a menina escrota ainda Ainda consegui Essa façanha De economizar itens ainda Eu vou ter que voltar Caminhando mesmo Gente É sério Não isso Botei um repel Aqui Pelo menos Porque eu comprei Eu tenho um repel Vamos usar então Maravilha Partiu Partiu Sair daqui Na caminhada mesmo Pernas para que te quero Mas então é isso Muito obrigado a todos Pelo acompanhar mais um vídeo Quem puder deixar aquele gostei Eu agradeço Quem puder compartilhar o vídeo Com os amigos Eu agradeço mais ainda Quem não estiver inscrito no canal Pode se inscrever aqui embaixo Para receber mais vídeos Como este Como outros Que eu vier a trazer aqui No canal Anubi Gamer Incluindo mais vídeos De Pokémon E de outros jogos Que eu vier a trazer aqui No canal Galera E quem gostou E está feliz Pela minha vitória Galera Nesse momento Sinto como se eu tivesse vencido O Elite 4 Porque Essa parte Foi muito chata Essa parte Galera Da Merina Foi chata Paca Mas beleza Acabou Finalmente Então galera Para quem gostou Também Deixe seu compartilhamento E também Na descrição Ficam as minhas redes sociais Incluindo meu canal Secundário Meu canal De vlogs E Twitter Facebook Segundo canal Instagram E tudo mais Beleza galera Então é isso Vou terminar este vídeo Por aqui Um grande abraço A todos E finalmente Terminamos esta parte Um grande abraço E fui Um grande abraço